A sala tá cheia, minha gente, como é que eu entro, entra agora? Eu entro, minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora Eu entro, minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora A sala tá cheia, minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora A sala tá cheia, minha gente, como é que eu entro com Deus e Nossa Senhora Eu entro, minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora Eu entro, minha gente, eu entro com Deus e Nossa Senhora No sertão tão encantado, a poesia negra, na batida das estrelas, no verso do ar Eu sou diferente de um poeta que o meu peito não nega Conhecendo o novo mundo e aprendendo a sonhar É na canção da vida, nas rimas do amor Grilhando pelo destino que aprendi a contar E gelas prazos de um mero cantador Batida da tristeza, encontrei a alegria E costurei como pinça as feridas da dor Agradeci a Deus pelo dom da poesia E relembrando o passado que há tempos vivi Fiz doerros de amor com a saudade Naveguei no mar de montes e a uma da paz Declarei um progresso depois do morrer Agradeci a Deus Direto a cedão Agradeci a Deus Obrigado.